Sejam bem-vindos ao canal Golf, Oscar é o meu e hoje vou continuar com a série sobre o Microsoft Flight Simulator 2020. No Reduzio de hoje tivemos uma mensagem de agradecimento da Microsoft, a informação do episódio 2 que será liberado no dia 24, informações sobre o TEC Alpha, a atualização do roadmap do projeto e também o anúncio de parceiros que deverá ser revelado em meados de novembro. Basicamente tivemos a atualização do roadmap do projeto. Nessa atualização temos a previsão de atividades para o mês de novembro, lembrando que o episódio 2 ficou para a semana que vem. Foi informado que a Microsoft irá divulgar os escolhidos para o programa TEC Alpha através do e-mail, portanto fique de olho no seu e-mail até o próximo dia 24. Se você gostou deste conteúdo apresentado, peço sua colaboração realizando o compartilhamento deste conteúdo em suas redes sociais e também peço a sua inscrição no canal. Ah, não esqueça de ativar o sininho para receber as novidades do canal e também deixar o seu like para que o vídeo fique em evidência. Obrigado e até o próximo vídeo!